Música Toma distância, camisa 18, levantamento pra área, subiu, cortou de cabeceiro, desvio! Gol! 39 do primeiro tempo, o goleiro soltou! Gol! Tem o Xandão, Arthur Sanches e o Lincoln, imaginei que o Flávio Menezes... Põe em cima da bola, fanral, cruzamento, Xandão cortou, Arthur Sanches completa ali, afastando com o pé direito, caiu, pé direito com a bola, cortou de cabeça, o zagueiro é o Arthur Sanches, aperteu a jogada pra Luan, vai descendo pelo lado direito, só dá comercial nesse começo do jogo, o Luan arriscou de longe, o Arthur Sanches afasta o dele, a bola vai sair. O Brian queria a bola, agora sim, recebeu o Brian, vai fazer o levantamento, dentro da área, olha o toque, desvio, a bola sobe, olha o lateral direito, tem no conforto, bola lançada, na velocidade chega, Arthur Sanches, estima de qualquer jeito a bola acabada. E ninguém fez a falta, ninguém trombou com o atleta, né? Ele foi lá e definiu, empatou-se o jogo no começo. A bola escapa, volta, tentou fazer o pivô, Jairo, Jairo tenta fazer o domínio, tenta fazer o domínio ali, o Jardimson, o toro do gol, a bola fica na defesa com o Arthur. Parece, ele tenta tocar curtinho, toca de novo, tenta a infiltração na ponta esquerda, corre, Jardimson tenta fazer a fita, vai se atrapalhar, vai se atrapalhar e vai perder ali o caminho número 100. A perna direita vai levantar ali o Alec, sobe novamente o Arthur Sanches, faz o corte. Então, Michael fez de perna direita, faz com o peso do Arthur Sanches. Vamos ver quem domina agora. Você tá procurando o gol, viu, Henrique? E vem descendo o Batatais, tentou a jogada ali, chegou o Arthur Sanches. Uau, esse negócio. E nós. A finalização ainda com ela. A finalização ainda com ela.